Não Mani Medusa Não Mani Medusa Atravessa o escudo pânico como um espelho E com sua esparagem era tolha a cabeça E para ter ideia da cabeça inteira Aí a filha de fossa e do Deus pariu E falece com uma criatura turmível na terra Com poder de se petrificar, crucificar-se Era assim, joga a mãozinha pra cima! Mani Medusa Mani Medusa Mani Medusa Mas ae Legenda Adriana Zanotto